Você sabe como fazer o seu acorde soar melhor usando a nona? Fala aí, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Milo Andréu, e hoje a gente vai falar sobre o poder da nona e como ela pode dar uma sonoridade bem interessante na sua música e no seu acorde. Mas afinal de contas, o que é essa nona? Falando de um jeito bem prático, pessoal, a nona é a nona nota, a nota de número 9, contando a partir da fundamental. Se eu pego, por exemplo, a fundamental Dó e vou contando 9 notas a partir do Dó, eu chego na nona. Tenho um Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona de Dó é o Ré. E posso aplicar essa regra em qualquer escala, qualquer tonalidade. E vale comentar que essa nona pode ser tanto bemol quanto sustenido. Se eu tô na fundamental, tenho Ré aqui a minha nona, nona bemol, nona sustenida. Aí você deve estar se perguntando, então quer dizer que se eu pegar um acorde, adicionar a nona nota a partir da minha fundamental, a nota que dá no meu acorde, vai dar certo? É isso que eu preciso fazer? E a resposta é sim e não. Sim, porque teoricamente isso é o que você precisa fazer, isso é o que você deve fazer na verdade, mas não, porque vai depender muito do seu contexto musical e de também como você vai distribuir as notas do acorde, como você vai colocar as notas na ordem, na sua música ou no seu contexto musical. E por isso, a gente vai usar um voice pra espalhar essas notas pelo acorde pra fazer mais sentido sonoramente. Vamos pegar aqui como exemplo um Dó com nona. Minha mão esquerda eu uso o fundamental, que é a nota que dá no meu acorde, Dó. E vou usar a sétima, que vai ser o Si. Lembrando que se a sétima tiver meio tom de distância da próxima tônica da oitava, ela vai ser uma sétima maior, descendo mais meio ela vai ser uma sétima menor, e descendo mais meio ela vai ser uma sétima diminuta. Aqui no meu caso, eu vou usar uma sétima maior. Ela tá só meio tom de distância da tônica. Aí sim, eu vou acrescentar a nona, que é o Ré, 8, 9, vou colocar a terceira aqui, que é o Mi, que seria essa nota, e a quinta, que é o Sol, que ela ficaria aqui normalmente. O meu acorde, se eu fosse montar ali uma nota seguida da outra, seria Dó, Mi, terça, quinta, Sol, sétima, o Si, Ré, a nona. Porém, eu espalhei isso para as duas mãos. Tirei essas duas notas aqui, e passei elas aqui para cima. Esse é o voice que a gente vai usar, e você pode usar esse voice em qualquer acorde, em qualquer tonalidade. Se eu for fazer, por exemplo, um acorde com a sétima menor, eu pego a sétima e desço o meio aqui, e se for fazer um acorde menor, minha terça está aqui, também desço o meio. Aqui no caso virou um Dó menor com sétima. Dó com a sétima maior e nona, Dó menor com nona e sétima. Se você já está curtindo esse conteúdo, está achando legal, clica no like, e também é novo aqui no canal, não quer perder nenhum vídeo novo, é só clicar no botão inscrever-se, e ativar o sininho que fica do lado. É pouca coisa para você, mas é muito importante para mim. Já na cifra, pessoal, quando aparecer o número 9, subentende-se que você vai tocar a sétima também. Isso acontece simplesmente para facilitar a leitura, para você não ter que ficar lendo um monte de número para adicionar no acorde que você quer. Por exemplo, se aparecer na sua música esse acorde que está aqui na tela, significa que você vai fazer o Ré com a sétima maior, por isso essa imagem, e a nona. Apesar de não estar escrito a sétima, você subentende que você já vai colocar a sétima. E se em outra música aparecer, por exemplo, esse Lá 9, Lá com nona, subentende-se que você vai colocar a sétima menor e a nona. Agora, se aparecer na sua música, por exemplo, um Si bemol, ADD 9, A de 9, significa que você vai fazer o Si bemol e vai adicionar só a nona. Você faz o acorde e adiciona a nona do acorde que está sendo pedido. Você não precisa colocar a sétima. Ele está te dando a informação que ele quer só a sonoridade da nona. Isso na prática serve o seguinte, o Si bemol, Si, Ré, Fá. Si bemol, Ré, Fá. A nona de Si bemol é o Dó. Aí eu tenho a opção tanto de fazer essa nona aqui em cima ou aqui embaixo. Si bemol, nona, terça, quinta e fundamental. Agora eu vou mostrar na prática uma progressão de acordes sem a nona e depois com a nona para vocês perceberem a diferença da sonoridade com e sem. Música Gostou desse vídeo? Quer ver mais aulas de piano e teclado estruturadas com início e meio? Enfim, te convido a conhecer os meus cursos online, é só acessar meu site www.miloandreu.com.br Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar também aqui embaixo um endereço para vocês fazerem um teste de nível musical. Se você não tem ideia, se você é iniciante, intermediário ou avançado, tem um teste lá no meu site que ele te dá uma sugestão de ponto de partida, por onde começar e as coisas que você precisa estudar. O teste é totalmente de graça, é só acessar o link e fazer. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, ele foi relevante para você, você aprendeu alguma coisa, deixa seu like, assim ele consegue chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas também. E eu não vou por aqui, não quer perder nenhum vídeo, não quer ficar de fora, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho que fica do lado. É pouca coisa para você, mas me ajuda muito. Valeu, fiquem ligados e até a próxima. Tchau. Tchau.